Apesar de hoje o tema ser Matrix, ou o comparativo de se vivemos ou não, eu não vou falar do filme, vou falar de alguns comparativos e tal, mas eu vou falar da ideia em si existente na questão da Matrix e como nós precisamos questionar o que está acontecendo ao redor. Ele é um tipo de tema, eu sou uma pessoa que sempre falo de espiritualidade a fundo, ou me esforço pelo menos para trazer questionamentos e algumas respostas, mas hoje é o dia de a gente desligar um pouco também da tomada, não quer dizer que eu não vou ter algumas respostas prontas, que não vai, algumas eu vou tentar fazer, eu vou levar altos questionamentos e vou fazer algumas respostas que a gente, claro, tem que questionar, mas algumas coisas não tem muito o que fazer, elas estão dentro de alguns conceitos que você chega aqui, é assim que é e não tem o que fazer, você tem que ter calma e aceitar as coisas mais ou menos como são, você não vive, você não pode ficar o tempo todo refletindo, meditando, não aceitando, questionando, a verdade é que de uma forma ou de outra, onde nós estamos, como estamos, todos os assuntos de hoje, também desrespeita que você está aqui, que você tem que viver aqui, é o mundo como ele é. O DJ não adianta muito dar um salto para algum lugar, não vai fazer muita diferença para a gente, então o ato é, como que a gente consegue equilibrar isso tudo que eu vou questionar e viver relativamente sem se perder ou sem deixar que as coisas não se controlem, tá? Nascemos aqui, isso já comparando com alguma coisa do Matrix, quem não sabe do Matrix, é um filme, é um clássico, talvez um dos filmes que mais filosoficamente mexeu numa geração inteira, porque foram uma série, o primeiro foi uma série de três filmes, depois lançaram o quatro que eu assisti, não achei tão bom, mas não desrespeito a isso. Onde trouxeram uma quantidade interessante de comparativos, as pessoas que estudaram e viram o Matrix com certeza estudavam questionamentos sobre espiritualidade, sobre encarnação, sobre ideia de controle, pensamento, enfim. Nós temos duas palavras que nós podemos resumir o mundo aqui, é controle e cegueira. Nós somos descontrolados desde que nascemos, por tudo. Tirando a questão do questionamento agora, entrando em algumas respostas possivelmente prontas, nós viemos de um lugar onde nós não lembramos de onde é, mas digamos que você, temporariamente, independente de lembrar, tente pensar sobre o seu lugar. Alguma coisa, ou você em alguma coisa, ou sei lá o que, decidiu que você tinha que vir pra cá. É como se eu chegasse pra você e você não estivesse aí agora, colocasse você dentro de um curso e você chegasse nesse curso e ficasse assim, o que eu tô fazendo aqui? Quem é minha família? De onde eu vim? De repente você tem que se alinhar às pessoas daquele curso e entender como é que as regras daquele local existem e seguir mais ou menos algumas regras, algumas regras que o ser humano vem seguindo há muito tempo, toscas, obtusas, perdidas, malucas, como antigamente. Ainda é. Nós temos ainda coisas estranhíssimas aqui. A lei ditada por uma... E a gente tem que seguir, não tem o que fazer. Nós colocamos entre aspas os representantes lá e temos que seguir eles. E a gente vem desde lá assim. Alguém nos colocou como é que é assim. Por que eu tô preso aqui? A gente pode muito bem parar pra pensar se isso tudo, até onde as coisas são verdadeiras e não são, até onde as respostas parecem ser somente respostas prontas, onde que a gente tem que ir e tentar virar a chave pra ver por si mesmo. Será que a gente vai conseguir ver por si mesmo? A quantidade de informação que nos é jogada na mente, a quantidade de livros que nós, sei lá, já vimos por aí e somos doutrinados desde criança pela religião, nossos pais participaram de religião, colocando coisas na mente da gente, a escola dizendo que as coisas são assim. E disso vieram várias outras teorias bem estranhas também por aí, de questionamentos, inclusive gente que, voltado a alguns questionamentos, até questionam a forma da Terra. Mas vamos seguir aqui. Vivemos controlados e cegos. Controlados pelo tempo, controlados pelo Estado, controlados pelo vírus, controlados pela doença ou pela saúde, pela vida ou pela morte, pela família. Controlados também, independente do sistema estando aqui, porque o homem controla o homem, mas não só. Você nasce frágil, totalmente indefeso, com pouca consciência, depende 100% de uma pessoa para dar de mamar, botar suas roupas, colocar... É assim que é. De repente, aparentemente, você não existia, você passa nem de saber se existe, porque se você tivesse morrido o bebê, como muitos fizeram, você não lembra. Pouca gente lembra de uma coisa que aconteceu ali. Não lembra, é um negócio meio inconsciente. Aí você segue a vida, mais ou menos, sem entender, seguindo um tipo de jornada que o mundo nos dá. Quer dizer, tem que ganhar dinheiro. Tem que estudar para ser alguém ou para ter coisas. Essa é a base da nossa sociedade. Vai lá, que você precisa ser importante. Olha, vai passar necessidade. Olha, as contas vão chegar. Eu botei boleto. Fica aí só, olha, vida não é só isso. Então, nós somos atacados por uma quantidade de situação que, de fato, existe. De onde que elas vieram? Quem fez as coisas serem assim? Porque, vê, independente da ação do homem, de fato, nós, mesmo que morássemos no meio do mato, a gente tinha que sair para pescar, proteger a casa de bicho, de escorpião, de, sei lá, de chuva. Alguém tinha que se mexer ali. Alguém fez uma estrutura antes de nós nascermos, talvez não só no planeta Terra, um nível de sistema de aprendizado. E nós entramos aqui. E somos colocados aqui. Então, aqui você pega vírus, aí você, nossa, por que eu pego vírus? Não sei, tem que se adaptar. Aqui você morre ou nasce? Por que morre e nasce? Também não sei. Tem que se adaptar. Aqui você tem fome? Por que eu tenho que comer? Não sei. Toda vez você perguntou por que você tem que comer. Mas é assim que é. A gente entendeu que o organismo é feito para perder energia e precisa de mais energia. E há um tempo todo esse processo. Tem que ir no banheiro? Não tem o que fazer. Tem que dormir? É obrigatório. Está tudo dentro de mais regras questionáveis. Elas existem e não tem como você não segui-las. Você é ditadura. Obrigado a seguir essas regras. Ou então não vai ficar nessa dimensão. É um game que tem uma direção. E dentro de tudo isso, as provas, carmas, sei lá, as expiações, as escolhas, entre aspas, que a gente tem, diz que tem que escolha. Ah, eu tenho livre-arbítrio. Qual? Me diga qual é o seu livre-arbítrio aí. Quero que você me fale qual é o seu livre-arbítrio. Me explique. Eu posso decidir. Você pode decidir o quê? Faz o mal aí que eu quero ver. Quer dizer, tem um efeito. Por que? Não sei. Mas tem. Faz o bem e parece que as coisas nadam mais ou menos corretamente. Então são várias coisas que nós estamos voltados, impulsionados dentro de um sistema que a gente não entende. Aí não tem o que fazer. Não existe livre-arbítrio. Não tem o seguinte. Dentro do caminho é pode fazer o que você quer, mas se fizer, acerta. Se acertar gostoso, se errar dói. Pega a cala, fica lá no umbral, aí vem as respostas prontas. Ou não dá certo, ou sofre, ou tem reação, tem que voltar para arreglar. E a cegueira, que é o que eu estava falando. Chegamos aqui, não lembramos quem nós somos. Só isso aí é um absurdo. Me desculpe. Eu tenho resposta para isso tudo. Eu tenho resposta para... Eu sei de todas as respostas. Cabeça para baixo, baixo para cima. Sei muito bem que faz parte do sistema de, sei lá, maior do que a gente pode imaginar. Não sei o quê. Porque se é criança que não entende o que está fazendo, tem que ser consciencialmente falando. Que nem nós falamos para os nossos filhos, quando vamos dar uma vacina neles, vai doer para caramba. Tem que tomar. Ah, por quê? Porque tem. Porque se não tomar, pega a doença. Aí vai doer, vai. Mas tem que fazer. Os pais também fazem isso dentro de um sistema que eles também não entendem. Mas é o que a gente tem. Ou faz, ou vai ter algum problema depois no controle do processo. Então nós somos cegos contra... De onde viemos? Quem nós somos? Porque somos tão diferentes uns dos outros, porque somos tão distoantes, às vezes, até da nossa própria família. Se olha para a família e não se entende ali, que a gente chama de síndrome do estrangeiro. Que peixe é essa que eu estou fazendo aqui com essa galera? Quem é esse povo? Muita gente não gosta da família. A gente não se vê ali. Nem sabe. Olha para a mãe, olha para o pai, olha para... Isso, desde criança. Tem gente que desde criança fica olhando... Eu sempre converso com as pessoas, não se vê, não se encaixa, é um negócio interessante. Mesmo assim, não tem o que fazer, porque aquela é o grupo de evolução que ele nasceu, sei lá, apareceu ali como um bebê. E tem que seguir. Dentro de pessoas extremamente, às vezes, desconhecidas ou não muito afins. E a gente tem que seguir. E é uma cegueira contra se a gente veio de um lugar, veio de onde? Se vim de algum lugar para cá, vim por quê? Ah, não pode falar. Porque você tem que... Olha as respostas prontas. Vou dar a resposta pronta e questionamento. Não pode falar, porque se você souber do que você tem que fazer, você não vai ter o mesmo retorno de vencer o próprio corpo. É como se existisse a inteligência do que a gente entende focal e a inteligência inconsciente. É aquela que domina as ações, mesmo que você não pense. É aquela que, após várias tentativas, ela começa a controlar. Essa é a resposta pronta. Significa dizer que, se alguém fala para você que você tem que fazer X ou Y, você perde a capacidade de usar essa inteligência inconsciente. Que vem por osmose energética, digamos, consciencial. Ela simplesmente vem. É você, sem conseguir mudar. Então, essa é uma resposta. Mas, ainda assim, vai ver que situação. Vê que teste difícil da moléstia que alguma coisa decidiu pela gente. Alguma coisa decidiu. Porque, velho, eu não estou questionando aqui a existência da continuidade da vida, tá? Hoje, não. Hoje, se você quiser aprender sobre a existência da continuidade da vida, mesmo todo o questionamento do mundo, muito distante dos seres humanos, ainda estão a entender algumas coisas, tenta sair do corpo, vê seu corpo deitado e fica sentado várias vezes como eu fiquei olhando para ele para ver se é verdade. Você fala, eu não sou. Você vê a desgrama do corpo babando. Aquele negócio de boca aberta, às vezes, roncando. Quem nunca fez um sono, porque a catalepsia proletiva faz isso, tem vezes que até com menos, que a esterilidade dá bastante energia, vendo o meu corpo babando e roncando. e sabia, eu não sou essa peste acabada aí, dormindo. Não sou, porque eu estou aqui fora. E numa disposição que era impossível, eu tinha que ser muito louco. Aliás, louco não. Eu tinha que ser muito... Eu nem sei se é loucura, pode chegar a nível de inteligência absurda, para ver um negócio desse jeito. Então, nós estamos discutindo aqui a continuidade da vida. Nós estamos discutindo o que estamos fazendo aqui, porque, aparentemente, estão controlados. De onde que vem isso? Tá? Enfim... Quem que planejou isso tudo para a gente? Alguém planejou isso. Alguém decidiu para a gente. Agora, por que decidiu? Quem que teve a capacidade de decidir que níveis de consciência, ou que coisa foi, adeus, sei lá, que a gente teria que esquecer temporariamente? Aliás, quem nos colocou nesta situação, sabia que a gente ia esquecer. Sabia. Porque percebe-se que no nosso nível de consciência, entrou aqui e esqueceu. E não é fácil esquecer que nós somos. E tem que, sem lembrar de nada, passar por provas. E provas significa sofrer. Agora, vê que situação pensemos. Uma pessoa... Eu vou usar uma resposta pronta e um questionamento. Uma pessoa encarna em uma determinada vida e vira político. Desvia recursos do SUS, faz a miséria na encarnação. Desencarna. Então, ela vai para o umbral. Depois de um tempo no umbral, alguns grupos espirituais resolvem pegá-la e encaixar na encarnação de novo, para que ela resgate atitudes que foram erróneas. Ele vai botar ele na encarnação de novo. Esse ser, que era um miserável, não lembra do que fez. Não lembra de nada. Ele entrou na encarnação, vai sofrer as provas que tem. Ele não devia lembrar para se lascar? Era muito melhor, pô. Na minha concepção, Zé Cusenta, ele tinha que lembrar. Pô, estou me lascando por causa daquele negócio da vida passada, né? É. Mas, vide, assim como nós não lembramos direito quem somos e o que temos que fazer, e o conhecimento da nossa personalidade, ela vem, aparentemente, não saber do que você está passando, do porquê está passando, não faz diferença. Agora, por que não? Por que não faz? Por que alguém testou isso? Provavelmente, um bilhão de planetas aí por fora foi testado isso, e decidiram, através de erro e tentativa, provavelmente, que esse era o melhor. Agora, para mim, são coisas que eu questionaria para sempre. Eu teria que estar na frente de um cara, assim, para eu explicar um negócio desse. Mas por que, onde foi que decidiram que não era assim? Quem foi que decidiu? Ah, você não tem capacidade. Eu sei porque eu já saí do corpo, conversei com o Gray, eles não falavam nada. Eu era um pet perto dos caras, eu dava raiva. E pior de tudo é que eles me acalmaram a minha mente para parar de perguntar. Aí você para, eu estou sendo controlado, eu saio do corpo com maior dificuldade, finalmente consigo encontrar um bicho inteligente, cabeçudo, olhudo, que eram os Greys, perguntam as coisas para os caras, eles não respondem. Ele sabe de alguma coisa que eu não posso saber? Será que não é tipo eu entrando num canil, e os cachorros ali que precisavam passar por vacina, me perguntando por quê? E eu falei, eu não tenho como explicar para os bichos aqui que eles precisam tomar vacina porque tem os vírus. Eu não vou conseguir entender. Não sei. Eu sei que é ridículo a forma como nós estamos na cegueira aqui. E nós aprendemos a viver com ela. Para sair do corpo, pelo amor de Deus, como diz a música do Raul que eu fiz, tem que ser esterilizado, absorvido, equilibrado, gente boa, chacra control equilibrado, se quiser voar. Pelo amor de Deus, sair do corpo. Você tem que vencer a desgrama de tudo e continuar saindo sem muita consciência. A única coisa que você sabe ao sair do corpo é que a vida continua. E que tem seres do lado de lá sofrendo. E uns outros, que são seus parentes, que não morreram. Mentores, amigos. Fora isso, as respostas são absolutamente distantes, distoantes, cegas, e não faladas. O que é que uma desgrama de um mentor não vem aqui na minha cama, senta aqui, hoje nós vamos conversar sobre tudo. Ou ele não sabe, ou ele não pode falar. Exatamente isso. Provavelmente vai atrapalhar, vai atrapalhar a sua programação existencial. Não são questionamentos que você tem que ter. Você sabe isso tudo quando você desencarnar. Seria em tese você ter colocado uma roupa de mergulho, entrado no mar. mergulhou, tá sem ar, tá dificultado, tá conseguindo pensar, meio doente mental, assim, porque tá com pouco oxigênio, no fundo, apertado, tudo agoniado. Aí você lá de baixo, tá fazendo bolinha pela boca, você pergunta, o que eu tô fazendo aqui? Ele fala, rapaz, termina seu negócio aí. Quando você voltar pra superfície, você vai lembrar de tudo, é que aqui não dá. Aqui você tá burro. Não posso falar pra você, porque você já sabe. Então, assim, é um negócio interessantíssimo isso aí, esta situação de ver a importância da espiritualidade questionada, da espiritualidade filosofada, da espiritualidade viajada, sei lá, analisada, enlouquecida, zecuniada, que nós precisamos pensar sempre desta forma, e não ir pra frente em lugar, até de forma respeitável, que essas pessoas são pessoas legais, mas sentam no lugar, entregam o coração pra qualquer coisa, sei lá, pra Deus, Jesus, sei lá o que for, e falam, não, é isso aí que Deus quis pra gente. Se Deus quis assim, assim será. Amém. A gente não pode pensar, então, quer dizer, o ato de pensar tá errado, o ato de analisar não tá, velho. E essas coisas não me dê, eu continuo falando pra vocês, eu vou dizer uma coisa pra vocês, a vida continua, e eu sei que ela continua, eu vi. Você vai lá e vê também. Tá? Muita gente aqui sabe disso também, viu por si só. Mas isso não significa que você vai sair do corpo, vai continuar sabendo, as desgames não sabem, você vai sair cego daqui. Tá? Continuando aqui, o conceito de matrix que a gente tem aqui, você via ali, você começa a pensar sobre as questões de o quanto nós somos manipulados pelo sistema, o sistema também faz, o sistema mesmo, agora homem, não mais o sistema da encarnação, o sistema geral, o homem manipula a gente. Manipula pra... Quanto nós somos manipulados? Manipulados pra consumo? Dentro da manipulação da encarnação, quer dizer, é uma manipulação positiva, não manipulação que remete a uma coisa negativa. Mas é uma manipulação, não deixa de ser um controle. Eu estou controlando, se eu estou controlando, se eu coloquei você dentro de umas regras, e eu, sei lá, você entra num game, e eu criei uma regra pra o game, só pode pular dois metros. Então, eu manipulo o game pra que você só pule dois metros. Então, existe uma manipulação, com certeza. Ela pertence ao planeta Terra, ou ao que for, mas pertence. O problema é que você entra num lugar desse, cego, controlado, e ainda tem que, além de viver com todos os esquemas existentes da manipulação da encarnação, a manipulação dos homens, que é outra coisa que a gente pode ficar aqui, só isso sozinho dá um tema gigantesco. O que você falaria aí? Da manipulação de consumo, a manipulação de comer. Cara, eu estou falando isso, estou estudando medicina, sou Zé Cu ainda, só tenho um 12 álbuns de projeto de Zé Cu médico. Mas, ninguém fala pra gente que a gente não precisa comer como nós comemos, dessa forma toda. Pelo contrário, a coisa é feita pra gente continuar comendo, continuar consumindo, continuar comprando o celular mais novo, quando está feita aquela coisa mais certa, seguindo daquele jeito, pagando imposto dessa forma, e está preso todo mês. Você já percebeu que você está manipulado mensalmente? Todo mês. Aí você trabalha pra ganhar mensalmente, aí você trabalha pra pagar mensalmente, você se move pra isso, é como se a gente perdesse a capacidade de controle também. Você perdeu o controle da sua vida, você não tem controle socialmente da sua vida. Você está seguindo um conjunto de regras que entendemos como certo dentro das dificuldades existentes, parou-se de questionar, não questiona, quem vai questionar o seguinte de regras? E como é? Porém, você vê os disparates. O controle de como as coisas funcionam, você vê os disparates. Tem várias coisas aí que são totalmente desproporcionais. Estão sobre a gente, que você tem que aceitar como certa, por exemplo. Eu questiono tudo, velho. Tudo, 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 tudo. Você vai lá, pega mil reais emprestado com o banco. Quanto é que você paga de cheque especial, se não pagar de volta, ou de coisa? Quantos por cento ao mês, que é um negócio desse? Dez por cento? Dez ao mês, por aí. Ou mais. Ao mês. Empresta dinheiro para o banco. Sabe o que é emprestar dinheiro para o banco? Pegar seu dinheiro, colocar na poupança, colocar no Tesouro Direto, colocar no CDI, no CDB. Quinze por cento ali. Coloca lá para você ver. Empresta. Faz o contrário. Você empresta dinheiro ao banco para você ver quanto é que ele lhe paga de volta. A poupança é zero vírgula não sei o quê. Os melhores investimentos, um por cento, dois por cento, quanto mais alto, mais alto o risco. Aí vem o risco ainda maior. Aí você fica preso dentro de um sistema onde ele é todo feito para sugar você. E se você tentar fazer a mesma coisa, você só suga um pouquinho. Você tem que entrar no sistema de manipulação. Então nós estamos totalmente manipulados por coisas que a gente nem consegue imaginar. É um absurdo. Inclusive, finalmente, agora teve a regra aí do controle dos juros do cartão de crédito que não pode passar mais de cem por cento da dívida. Quer dizer, se você deve cem, você só pode pagar duzentos. Mas, absurdo. Tudo isso nós temos que pensar. Da onde que vem? Como é que pode? Quem cria as leis? Quem permite que assim seja? Quem permite que seja feito dessa forma? Também, isso são questionamentos que estão sendo feitos às claras aí. Não é nem coisa espiritual. Observando, seja bem-vindo aí. Obrigado pelo que você membro. E o Niesk, obrigado também, irmão, pelo carinho aí, tá? Não são questionamentos, mas dentro do sistema da Matrix, eu questiono isso tudo, velho. Muitas vezes as pessoas pensam, não, eu sou extremamente cético, velho. Realmente. Tem gente que fala, não, tem que ter temor a Deus. Temor? Sim, você pode ficar doente. Sim, Deus pode te fazer ficar pobre. Aí você começa a montar um esquema em que você, você está louco, eu vou questionar? Não. Nós temos que pensar de forma clara sobre o que está acontecendo, até para poder encontrar. Quantas coisas a gente não está vendo? É uma pergunta que eu faço todo dia para mim. Às vezes eu saí do corpo, fui lá para os anos 80. Quantas coisas, para onde eu vou? Quem controla para onde eu vou? Como é que é isso? Quantas coisas eu não estou sabendo ainda? Quantas coisas eu preciso saber?